tecnologia da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber discutir e votar proposições da comissão passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário projeto de lei 4.247 de 2017 em primeiro turno institui no âmbito do sistema estadual de ensino de minas gerais o programa escola sem partido de autoria do deputado leo portela relator deputado betão informo que em reunião anterior informe em reunião anterior foi concedida vistas do parecer que é o parecer pela rejeição pedido de vista solicitado pelo deputado bartu o parecer continua em discussão não há oradores inscritos encerra-se a discussão eu posso fazer nominal a votação em votação parecer pelo processo nominal como vota o deputado betão eu voto a favor do parecer presidenta ou seja contra o projeto obrigada deputado como voto deputado professor cleiton oi eu acompanho o relator presidente obrigada deputado deputada beatriz serqueira também acompanha o relator vota favorável ao parecer e contra o projeto o está aprovado o parecer portanto rejeitado o projeto de lei 4.247 de 2017 projeto de lei 713 em 2019 em primeiro turno que dispõe sobre educação domiciliar no âmbito do estado de autoria do deputado leo portela relator deputado betão em reunião anterior foi pedido vistas do parecer que é um parecer pela rejeição pedido de vistas da deputada laura serrano parecer continua em discussão bom dia você quer discutir então para discutir deputado bartu projeto lei 703 de 2019 bom dia a todos e bom dia a todos deputado vossa excelência tem 10 minutos para discussão a gente está aqui mais uma vez para poder discutir escola sem partido acho que inclusive já tinha até comentado com a presidente que não é um momento para poder colocar esses projetos uma vez que a dada polarização é o clima e a hostilidade que a gente vê hoje entre nossos povos pegar questões que são muito pertinentes para a direita quanto para a esquerda é trazer de novo é é é jogar fogo jogar gasolina na fogueira escola sem partido é um projeto que visa nada mais nada menos que garantir direitos que já estão na constituição que já estão é também no âmbito do estatuto da criança e do adolescente e bem também na convenção americana sobre direitos humanos que o próprio brasil é signatário ele prevê apenas uma placa acho que muita gente que pode até ficar um pouco confuso porque a esquerda gosta sempre de falar que a lei da mordaça é calar os professores não pelo contrário é só colocar uma placa em cada sala de aula falando o seguinte o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover em seu próprio interesse opiniões concepções ou preferências ideológicas religiosas morais políticas e partidárias o professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas ideológicas morais ou religiosas ou da falta delas o professor não fará propaganda política partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a participar de manifestações atos públicos e passeatas ao tratar de questões políticas socioculturais econômicas o professor apresentará aos alunos de forma justa isto é com a mesma profundidade e seriedade as principais vertentes versões teorias opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria o professor respeitará o direito dos pais dos alunos que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja e que esteja de acordo com suas próprias convicções o professor não permitirá que direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pelas ações de estudantes ou terceiros dentro de sala de aula ou seja, é simplesmente manter a política fora da escola aqui a gente não está querendo calar o professor, a gente está querendo diminuir o direito dele de colocar o que ele acredita, o que ele deixa de acreditar a gente já está pedindo que ele tenha respeito a nossas crianças e a questões de leis já vigentes tanto na constituição quanto no ECA quanto na convenção americana sobre direitos humanos é isso que a gente quer, é simples e por que a esquerda quer tanto acabar com esse projeto? porque eles se utilizam da audiência cativa para pegar filhos, para pegar pessoas que não tem ainda as suas convicções formadas e deturpar tudo e trazer para uma ala partidária e esquecer a educação então ao parecer de Miguel Nagib que fala de leis como visa segurar que algum de seus mais importantes preceitos, princípios e garantias sejam respeitados dentro das escolas e aí eu trago os princípios da constituição e onde eles estão se baseados o princípio é a liberdade de consciência de crença é inviolável daí o professor não pode aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses o direito à intimidade é inviolável então o poder público não se pode imiscuir do processo de amadurecimento sexual dos seus alunos ninguém pode ser privado de direito de motivo de crença religiosa ou convicção política ou filosófica então o professor não pode prejudicar ou constranger alunos como a gente vê diariamente em vídeos que a gente recebe e como esses professores são defendidos aí por toda a sua classe corporativistas que estão sim tentando politizar nossas crianças o ensino se baseia na liberdade de aprender e ensinar e no pluralismo de ideias então o poder público não pode permitir nenhuma forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero o professor ao tratar questões políticas, socioculturais e econômicas deve apresentar os alunos de forma justa isto é, com a mesma profundidade e seriedade as principais versões olha aqui gente isso é o projeto de escola sem partido é isso que eles falam que é amordaçar professor? qual que é o interesse deles em barrar esse projeto? qual que é o interesse deles de politizar nossas crianças que não tem convicções próprias? não consegue nos adultos, né? onde a razão já prevalece, né? e é aquela celery frase quem não foi socialista não tem coração quem não virou capitalista não tem a razão e é isso que vem com o tempo, com as observações com suas próprias convicções a pessoa forma e vê realmente o que dá certo e o que dá errado e o socialismo que é uma utopia um mundo que prevê onde que tudo se pode onde que ninguém vai passar necessidade que é tão lindo de se falar mas que na prática a gente vê que é autoritarismo atrás de autoritarismo, perseguição é isso que eles querem implantar para nossas crianças que não tem entendimento então é um projeto que versa a cuidar e proteger nossas crianças da política suja de quem quer usar e deturpar suas crianças é tão simples mas a esquerda gosta de falar de amordaçar então fiz questão de ler na íntegra o que que se trata da placa que vai ser colocada nas escolas onde fica muito claro que o professor sim pode tratar do que ele quiser deixa com a seriedade e de forma justa e mostrando todas as correntes ao invés de basear só naquela que é do seu agrado então sendo assim mais uma vez eu enfatizo por que que a esquerda quer tanto trazer política para nossas escolas e assim eu termino aí minha fala de hoje sobre a escola sem partido obrigada deputado lembrando que está em discussão o parecer do projeto de lei 713 de 2019 em primeiro turno que dispõe sobre educação domiciliar no âmbito do estado com a palavra para discutir deputado Léo Portela que nos acompanha virtualmente bom dia deputado vossa excelência a palavra bom dia presidente deputada Bia Serqueira bom dia professor Cleiton deputado professor Cleiton deputado Bartô antes de qualquer coisa quero manifestar aqui o meu apreço e a minha consideração pela colega deputada Beatriz Serqueira nossa presidente da comissão de educação com a qual eu sempre nutri o mais respeitoso relacionamento desde antes dela ser deputada nessa casa com a qual eu convivi sempre muito bem independente do antagonismo nos espectros políticos e sempre tivemos uma relação de muita cordialidade deputada Bia deputada Bia nós temos conversado ou conversamos no passado diversas vezes a respeito dos projetos que aí estão tanto o escola sem partido quanto o homeschooling e nós temos audiências públicas aprovadas das quais eu aguardo ainda o agendamento da data para que todo o povo mineiro tenha oportunidade de democraticamente discutir os projetos e nós conversamos a respeito disso e nós tínhamos uma palavra de que antes de levar a plena participação popular por meio das audiências públicas que nós aprovamos nessa comissão tenho tentado falar com vossa excelência já há mais de uma semana falei com a sua assessoria por meio do Sandro não obtive retorno então eu não entendo porque atropelar a democracia nessa sanha de demonstrar para a sua base partidária eu sou espectro partidário uma resposta a respeito de algo que precisa ser amplamente discutido o que nós queremos é discutir o projeto sem partido ele não será aprovado ou reprovado definitivamente nessa comissão porque ele irá para o plenário e nós sabemos bem que o plenário da Assembleia Legislativa é um plenário conservador que Minas Gerais é conservadora então nós queremos uma ampla participação o que eu quero sugerir a vossa excelência e agora chegou também o deputado Bruno Engler eu quero sugerir tanto ao colega ao amigo deputado Cleiton deputado Bartô presidente Besserqueira que nós tenhamos um momento de ampla participação democrática chamando a população mineira para dentro dessa casa de leis que é delas nós temos essa audiência pública aprovada vamos fazer a audiência vamos chamar o povo para participar e não tratorar na comissão que tem uma maioria de esquerda que é dominada pela esquerda nós temos aí vossa excelência nós temos aí o deputado Betão nós temos aí o professor Cleiton que são pessoas de esquerda e que representam unicamente um espectro político que tem dominância nessa comissão mas não domina não domina a opinião pública nós temos que trazer a opinião pública para dentro dessa casa e participar definitivamente nós temos aí o apoio de pessoas de famílias de grupos da sociedade civil reunidos que não admitem ser tratorados pela esquerda nessa comissão presidente nós temos a palavra vossa excelência me deu a sua palavra nós estamos agora tratando de que de quebra de confiança presidente quando será audiência pública para discussão que nós temos aprovada nós não podemos simplesmente colocar um projeto de lei dessa magnitude para votação para ser tratorado pela esquerda sem que o povo mineiro seja chamado à discussão então essas são as minhas considerações a uma pessoa que eu admiro que eu respeito mas que eu sinceramente presidente não entendo porque tem se colocado nessa postura intransigente de convidar o povo a discutir a respeito nesta casa porque certamente sabe que se o povo for chamado a voz do povo vai se fazer valer e o povo mineiro é a favor do escola sem partido é a favor do homeschooling e nós temos uma realidade que está acontecendo em Minas Gerais das famílias educadoras presidente presidente as famílias educadoras de Minas Gerais estão sendo obrigadas a deixar o nosso estado porque nosso estado vive no medievo educacional não não progride não oportuniza não oportuniza legalizar não oportuniza normatizar uma realidade que está acontecendo que é das famílias educadoras famílias educadoras estão em êxodo de Minas Gerais porque o homeschooling no nosso estado vive no medievo nós temos que discutir isso presidente não podemos fechar os olhos não podemos colocar uma venda nos olhos por causa de visão simplesmente ideológica o homeschooling não é obrigatório as pessoas não serão obrigadas a praticar o homeschooling as famílias educadoras ou aqueles que já possuem essa possibilidade de homeschooling de educação domiciliar poderão fazer isso dentro da lei é a única coisa que a gente quer a gente não quer que as famílias educadoras de Minas Gerais sejam forçadas sejam botadas para fora do estado presidente porque se esse projeto for reprovado nós famílias educadoras de Minas Gerais então é isso que eu peço que nós tenhamos oportunidade de discutir amplamente com a sociedade tanto o homeschooling quanto o projeto escola sem partido que é a nossa é o que nós temos conversado e que nós tínhamos apalavrados com a vossa senhoria vossa excelência melhor dizendo vossa excelência havia nos dado a palavra de que antes de votar nós discutiríamos em audiências públicas obrigado senhora presidente obrigada deputado parecer continua em discussão para discutir deputado Bruno Engler bom no primeiro momento senhora presidente quero aqui lamentar a última votação lamentar o fato de ou não ser membro não poder estar votando mas poder estar aqui discutindo como todos os parlamentares às vezes o fazem em comissões que não são membros do último projeto o projeto escola sem partido no meu entender se a comissão de educação vai contra um projeto que visa simplesmente publicizar direitos do estudante e das famílias de não terem visões políticas impostas em sala de aula é praticamente uma declaração de que de fato se quer fazer da sala de aula um palanque político e não ensinar o conteúdo programático mas formar militantes no ambiente escolar então considero profundamente lamentável a gente ter aprovado um parecer pela rejeição e espero que a gente consiga reverter essa situação em plenário porque como a gente sabe o plenário é soberano mas tratando do projeto em discussão a questão do homeschooling lamento profundamente o parecer que está sendo apresentado aqui em primeiro lugar porque ele se coloca na função de fazer o que já foi feito que é a análise de constitucionalidade inclusive eu fui relator na CCJ colocando aqui alguns vícios que não se sustentam porque a competência ela é concorrente entre estados municípios e união não é uma matéria que precisa ser decidida exclusivamente no âmbito da união então é um projeto que se adequa perfeitamente às condições de constitucionalidade e legalidade para prosperar no nosso estado agora eu fiquei muito surpreso lendo o relatório do deputado Betão porque dentre várias coisas tenta se desqualificar o ensino domiciliar como se fosse algo que pode vir a prejudicar as crianças mas eu achei interessante um trecho que foi escolhido pelo relator do senhor Carlos Jamil Cury no artigo Homeschooling entre dois justnaturalismos no qual se coloca contra o homeschooling em que ele diz e aqui eu estou citando isso não retira a crítica que este movimento faz aos resultados ruins nas avaliações das redes escolares e a outros fenômenos que as pesquisas registram como violência bullying entre outros serve um alerta para que os poderes públicos se empenhem na solução mais ampla desses problemas em especial na valorização docente e na oferta sólida de formação inicial quer dizer se a família identifica que a criança está sofrendo no ambiente escolar está sofrendo bullying não está no ambiente propício para o seu aprendizado ao invés de intervir para ajudar o seu próprio filho não você tem que deixar o seu filho num ambiente ruim enquanto não melhorar para todo mundo então você joga o seu filho na cova dos leões porque se está ruim para todo mundo vai ficar ruim para o meu filho também os pais não podem mais agir para proteger e garantir a melhor educação para os seus filhos é aquela igualdade típica da esquerda por baixo todo mundo igualitário na miséria todo mundo igualitário no medíocre todo mundo igualitário naquilo que é ruim ora se os pais tem condições de estarem aplicando o ensino domiciliar de qualidade e aqui a gente propõe uma regulamentação uma regulamentação séria junto ao estado de Minas Gerais junto à secretaria de educação que venha avaliar esse ensino ninguém aqui está falando de abandono escolar de abandono educacional não é simplesmente garantir a soberania da família sobre seus filhos ao contrário do que o pessoal da esquerda possa pensar a criança é da família não é do estado portanto aqui na discussão eu quero me posicionar contra o relatório do deputado Betão obrigado senhora presidente para encaminhar para discutir perdão para discutir deputado professor Cleita eu só gostaria de fazer dois encaminhamentos primeiro que eu fiz uma série de consultas deputado Bruno Engler deputado Leoportela deputado Beatriz Serqueira deputado Bartô presente aqui também deputado Gustavo Santana acerca do projeto anterior sobre a constitucionalidade aqui deputado Cleitinho deputada eleita Chiara Biondini obrigado pela presença e uma das consultas que eu fiz foi a associação nacional de educação católica ANEC que representa 280 entidades instituições e tenho um parecer aqui da ANEC sobre a questão do escola sem partido não vou fazer a leitura que eu acho que não tem necessidade mas eu disponibilizo depois pra quem quiser ver a leitura aqui ao mesmo tempo fiz uma série de consultas jurídicas acerca do mesmo acerca do homeschooling eu queria fazer a proposta já disse aqui pra deputada Beatriz Serqueira que eu acho que o pedido do deputado Leoportela é legítimo o pedido de audiência pública para uma discussão aprofundada apesar de entender vamos ter audiência vamos ter vamos ter apesar de entender que esses cartazes deputado Bruno Engler deputado Bartô eles podem ser levados para Brasília é lá o foro de discussão dessa matéria a grande questão aqui pra mim é essa deputado Bruno Engler eu acho que todo mundo tem aqui deputado Cleitinho a legitimidade de pedir aquilo que acha e que entende como uma melhor educação no entanto nós precisamos entender que existem foros onde isso deve estar sendo discutido é e dentro da legalidade a grande preocupação que eu trago é o seguinte Minas Gerais aprova o homeschooling aí a família muda para um estado e esse estado não tem a política de educação domiciliar por isso o próprio pai do deputado Léo Portela tem um projeto de lei que é um projeto de lei na Câmara dos Deputados e é lá que a discussão deve acontecer porque se trata de uma política nacional mas aqui a minha proposta é de que todos os atos sejam respeitados e se tem um pedido de audiência pública que a gente tenha audiência pública para que possam todos se manifestar a respeito do tema da temática mas deixando aqui a nossa a nossa posição pela constitucionalidade juridicidade que eu acredito que esse aqui não é o foro para se discutir essa questão é é isso aí deputada com a palavra obrigada deputado professor cleiton parecer continua em discussão encerra-se a discussão eu vou encaminhar os pedidos e os encaminhamentos dos colegas parlamentares mas foi encerrada a discussão está em votação ou parecer para encaminhar presidente para encaminhar deputado Bartô discutir primeiro escolas sem partido que infelizmente eu perdi a votação aqui para encaminhar vou falar sobre homeschooling homeschooling é uma modalidade que cresce aproximadamente 55% ao ano são mais de 350 mil famílias que já praticam homeschooling e isso que a gente sabe porque as pessoas continuam vamos dizer assim com receio de revelarem sua opção de forma clara pelo dever das perseguições e vou trazer aqui uma frase que é inclusive na declaração universal de direitos humanos é o seguinte a liberdade educacional homeschooling é um direito humano gravado nos tratados internacionais que o Brasil é signatário inclusive na declaração universal de direitos humanos reconhecido que se trata de direitos humanos conforme a DUDH e tratados internacionais e que é regida pelos próprios princípios de liberdade educacional e do pluralismo pedagógico então basicamente é o que? é trazer para a família mais responsabilidade sobre o seu filho isso está claro aí como os valores liberais onde a gente olha primeiro a primeira célula que é da sociedade que é a célula familiar quanto mais a gente valoriza a célula familiar mais a gente tem conceitos e valores consagrados dentro da criança e mais essa cresce de forma mais estruturada e isso está mostrado de acordo com os números aqui também onde apenas 4,2% daqueles que se formam em educação domiciliar entendem que política é uma coisa complicada em contrário 35% dos adultos isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos onde 35% dos adultos entendem que é complicada política ou seja para os jovens que estão sendo formados na escola domiciliar eles entendem mais de política estão interessados mais na sociedade como podem agir na sociedade e isso é demonstrado também até mesmo pela forma como que 88% dos formados de educação domiciliar e são membros de alguma organização seja grupo comunitário igreja sinagoga sindicato ou o que seja eles tem interesse eles são pessoas mais críticas são pessoas mais bem formadas né em contrapartida 50% apenas a população tem esse tipo de vínculos os formados de educação domiciliar são ativos envolvidos em sua comunidade 75% participam de atividades serviço comunitário contínuo em contrapartida 37% dos adultos então ou seja 74% dos alunos dos adultos entre 18 e 24 anos que receberam educação domiciliar cursaram faculdade em comparação 46% da população geral dos Estados Unidos ou seja educação domiciliar traz mais consciência traz mais ensino 95% dos formados né em educação domiciliar são favoráveis à educação familiar tiveram foram muito agradecidos por ter essa chance 80% deles falaram que vão escolher colocar seus filhos e 74% deles que já tem filho de 5 anos acima já estão colocando seus filhos em educação domiciliar homeschoolers no Brasil nos exames nacionais aplicados em NEP teve aprovação de 100% ou seja eles não são deixados ao Léo eles simplesmente são deixados na liberdade que cada indivíduo tem de falar não não estou ok com a educação que está sendo prestada pelo serviço público prefiro eu aqui na minha casa com minha família determinar quais ensinamentos que eu acho que ele merece e ele ainda passa na prova do INEP que 100% deles passam na prova ou seja você não coloca em risco essa criança pelo contrário você traz mais consciência e cidadania para ela uma vez que ela acaba se envolvendo cada vez mais com a sociedade e participando das decisões a NED realizou mais uma pesquisa em 2018 com 1.209 pais que se dedizem simpatizantes e em 68 afirmaram que deverão optar algum dia para a educação domiciliar enquanto que 41% falam que só estão aguardando a regulamentação para poder que possa optar para essa modalidade uma pesquisa realizada pela NED também em 2017 com 312 pais que mantém seu filho na escola revelou que 44% consideram a possibilidade de optar a educação domiciliar ou seja a população não vê mais representatividade na educação provida pelo Estado tudo que o Estado faz é ruim a gente vê isso claramente pelas reclamações contínuas da população enquanto a gente fala que quando dá mais liberdade as pessoas escolherem mais as coisas melhoram porque quando você produz uma educação onde você só pode não pode reclamar não é só sentar e chorar enquanto na questão de que você tem liberdade para optar por outro se você não gosta se você opta pelo outro que você gosta a gente tem mais crescimento então sendo assim presidente reitero mais uma vez aqui que a homeschooling é uma modalidade que deve ser respeitada acima de tudo e que tem que ser traga assim essa opção para que seus pais possam optar obrigar é autoritarismo obrigar que os filhos do outro tem que ir para a escola e não dar opção para ele é autoritarismo nós estamos aqui brigando por liberdade de Beatriz então mais uma vez a gente pede aqui que homeschooling seja aprovado obrigado obrigada deputado para encaminhar presidente para encaminhar deputado Betão obrigado presidenta Beatriz Serqueira queria cumprimentar todos os parlamentares as parlamentares presentes nesse plenário aqui nesse momento nós estamos discutindo o projeto de lei 4.713 né presidenta porque o o outro já foi rejeitado né correto presidente deputado o que está nós estamos no momento de votação está em votação o projeto de lei 713 de 2019 em primeiro turno que dispõe sobre a educação domiciliar no âmbito do estado ele já teve a fase de discussão agora nós estamos na fase de encaminhamento da votação perfeito presidente ou seja o projeto da escola sem partido já foi rejeitado na comissão já foi votado e nós estamos tratando a questão do homeschooling né então acho que é importante lembrar que a escola é o espaço né do acesso amplo ao conhecimento científico e nesse conhecimento que ela deve se referenciar né achar que tirar a criança da escola e garantir o ensino somente dentro de casa é um crime contra a criança é dentro da escola que a criança vai se socializar ela vai poder discutir e ter relações com outros pensamentos né que existem na nossa sociedade isso por exemplo é permite a escola meus amigos senhores deputados ela é política por sua própria natureza né lá dentro se faz a discussão você tem todo tipo de gente dentro da escola você tem católicos você tem evangélicos você tem pessoas que não possuem religião você tem pessoas à esquerda você tem pessoas à direita e você vai construindo conhecimento então a escola é o local apropriado agora eu tenho completo acordo está no nosso parecer inclusive com o deputado professor Cleiton essa discussão é uma matéria que deve ser feita no congresso nacional na câmara dos deputados federais é lá que tem que ser feita a discussão porque existe toda uma lei de diretrizes e bases e essa concepção de escola de homeschooling não está prevista em nenhum lugar da lei de diretrizes e bases da educação nunca passou essa discussão pelo plano nacional de educação ou pelo plano estadual de educação ou pelos planos municipais de educação não sou contra que se faça audiências públicas relacionadas ao assunto mas essa não é uma discussão pertinente a uma assembleia legislativa tem que ser feita uma modificação no congresso nacional portanto repito e enfatizo a escola é um local de sociabilidade é lá que os alunos vão se interagir com outras pessoas com pensamentos diferentes que inclusive vem de dentro das suas casas por isso eu encaminho pela aprovação do parecer do relatório que foi escrito assinado por mim nesse momento presidente obrigada para encaminhar para encaminhar deputado Léo Portello senhora presidente senhores e senhores deputados com todo o respeito a cada um dos nobres colegas parlamentares principalmente ao colega colega Léo por favor só uma questão aqui o momento de encaminhamento da votação é o momento que os colegas deputados que são membros efetivos encaminham a votação o momento de todos os colegas deputados sendo da comissão ou não de falarem sobre o assunto é o momento da discussão do projeto que vossa excelência já fez a discussão me permita fazer o encaminhamento que pode ser que contemple vossa excelência ou não e a gente vê os procedimentos que nós podemos adotar a primeira questão é que se todos que estão acompanhando hoje a reunião da comissão de educação ciência e tecnologia precisa saber que essa é uma comissão que trabalha constantemente nós não resolvemos fazer hoje a votação colocando vários projetos na pauta relatório de 2021 da casa aqui da assembleia legislativa mostrou que 17% de todas as atividades institucionais da assembleia legislativa foram da comissão de educação ciência e tecnologia se nós se nós fizermos um processo de verificação mais apurado e não só hoje não é nós vamos ver e os colegas parlamentares sabem disso nós realizamos discussões todas as semanas eu sou conhecida como uma deputada que faz muitas audiências na casa seja aqui na comissão seja em outras comissões então esses quatro anos nós da comissão de educação nunca nos furtamos a nenhuma discussão ou a nenhuma audiência pública nenhuma discussão de audiência foi negada às vezes não se consegue fazer no tempo imediato da vontade do parlamentar nós passamos por várias situações de restrições durante a pandemia então primeiro eu quero registrar que essa é uma comissão que não foge ao debate que não foge às discussões segundo nós estamos a menos de um mês do encerramento das atividades de 2022 e muito próximo de encerrarmos a legislatura para o qual todos nós fomos eleitos então tem um esforço da nossa parte em fazer as votações de todos os projetos que estão na comissão para não entregar para a próxima legislatura a ausência de discussões e de votações que a nossa obrigação fazê-la no âmbito das comissões em 2019 quando a legislatura começou nós corríamos um risco de ser retirada da comissão de educação sem a posição da comissão de educação projetos pertinentes à educação e naquela oportunidade sim nós fizemos um trato de que isso não aconteceria e nesses quatro anos mesmo a comissão sendo majoritariamente composta por deputados progressistas que defendem a escola pública e que defendem a constituição federal e outras defesas nós nunca impusemos a nossa maioria de comissão em nenhuma discussão deputado Bartô está aqui ele foi autor de uma proposta de audiência e presidiu a audiência pública sobre vacinação com posicionamento exatamente contrário ou antagônico ao meu e nós conseguimos combinar esse processo porque ele é um processo legislativo próprio da democracia então a gente tem feito esse processo permanentemente nenhum projeto fica engavetado na comissão de educação a gente busca dar sequência a nossa função parlamentar para o qual fomos eleitos e temos a obrigação de trabalhar no parlamento então eu quero fazer esse registro de que nós na comissão trabalhamos o mandato inteiro a legislatura toda fazendo todos os debates todas as discussões não fugindo de nenhuma discussão e quando a gente coloca os projetos na pauta os colegas parlamentares sabem que é para iniciar a discussão não é para tratorar ninguém todos nós aqui conhecemos regimento interno sabemos os passos sabemos a dinâmica de comissões de chegar ao plenário votação em plenário não votação em plenário então aqui todos nós sabemos a regra do jogo democrático interno e ao colocarmos nas discussões a partir da semana passada é para iniciar a discussão seria muito mais cômodo para nós depois do processo eleitoral irmos cuidar das nossas pautas diminuir o trabalho da comissão não cuidar de votação de projetos de lei mas essa não é a característica da comissão de educação então nós temos aí a prerrogativa de cumprir o nosso mandato e a nossa atuação parlamentar durante as discussões aqui eu propus ao deputado Léo Portela então se nós pudermos realizar a audiência que ele reivindicou aqui durante o debate plenamente possível aqui a gente está realizando duas três audiências por semana então a gente começou a conversar sobre datas as datas entre a que eu indiquei e a que ele indicou a data mais possível é dia 6 de dezembro então eu consultaria os demais colegas aqui da comissão se concordam com essa data no dia 6 então nós faremos uma indicação paritária de participação para a gente fazer o debate a comissão é para fazer o debate o que eu só quero dizer o que eu só quero dizer é que é que homem gritando batida em vidro não assusta a gente aqui não nem um pouco então isso é importante que você saiba nem um pouco é importante né se para vocês é importante bater no vidro gritar extravasar ter esse momento de terapia coletiva eu fico feliz que a comissão de educação possa proporcionar isso está de ótimo está de boa né mas aqui é o lugar do debate e quero acertar se nós realizarmos audiência que nós não faremos audiência sob chacotas e vaias como é o que está acontecendo aqui né tem uma piadinha do todinho que eu não entendi o MST também fabrica todinho eu vou trazer todinho do MST para dar de presente para as pessoas se o debate aqui é de todinho olha como é que está diminuindo o debate sobre educação então se nós pudermos pactuar um nível de civilidade no dia 6 da audiência eu acho também que todos nós ganharíamos com esse processo se os colegas acharem que dia 6 é uma boa data e que se a gente pode realizar a audiência nesses termos vamos ver como é que a gente consegue encaminhar é eu estou perguntando para os membros da comissão nesse momento deputado professor Cleiton pela ordem pela ordem presidente eu acho que esse é o melhor caminho também acho assim que as pessoas elas perdem a razão a partir do momento em que elas não respeitam a fala contrária estão perdendo a razão mesmo e aí mas isso quero dizer que isso não nos intimida não me intimida eu tenho as minhas convicções como professor como quem conhece de educação como quem vem de sala de aula 22 anos com muito orgulho mas nós estamos aqui ouvindo vocês e ouvindo o deputado Leoportela em consideração ao deputado Leoportela e achando que é legítimo o que vocês pediram mas precisa ser respeitado esse espaço é fui o primeiro aqui a defender que existe uma audiência pública fui o primeiro a defender que vocês possam ter lugar de fala na audiência pública pra que a gente possa ouvir o contraditório vamos ter concordo presidente dia 6 de dezembro estaremos em audiência pública para ouvir as pessoas aqui mas de forma respeitosa como aconteceu por exemplo na nossa audiência de segunda-feira quando nós tivemos ali uma série de desentendimentos acerca da gestão da FEMIG deputado Cleitinho senador Cleitinho já te chamar assim pra você se acostumar porque é assim que você vai ser chamado em pouco tempo mas o que eu quero pedir pra vocês aí como educador que a gente tenha educação a educação cabe em todos os espaços a deputada se colocou aqui como presidente dessa comissão à disposição pra ouvir o contraditório então o deputado Bruno Engler deputado Bartô deputado Léo Portela meu amigo deputado Léo Portela concordando com a audiência pública antes que qualquer decisão seja tomada no âmbito dessa comissão dia 6 de dezembro presidente eu vou estar online por conta de uma questão de saúde mas faço questão de ouvir as pessoas e os seus argumentos acerca desse projeto de lei apresentado pelo Léo Portela que repito deveria ser discutido no congresso nacional onde tem um projeto do deputado Lincoln Portela por conta da lei de diretriz e bases já que todas as leis educacionais elas contemplam o país inteiro mas com respeito ao contraditório com respeito às ideias que elas devem estar sempre nesse parlamento de todos os lados de todos os âmbitos de todas as correntes ideológicas acho que o melhor caminho é a realização da audiência pública obrigado pela ordem presidente pela ordem deputado Bartô primeiramente eu quero enaltecer o público aqui acho que é de grande valia o público está sempre presente aqui na assembleia então sejam todos muito bem vindos aí acho que gritaria fazer sua presença sua militância faz parte não estou vendo ninguém aqui faltando com respeito xingando falando palavrões apenas sim fazendo prevalecer aquilo que defende fazendo barulho fazendo barulho está tudo dentro dos conformes tudo dentro tudo está certinho não estou vendo nada aqui que está passando os limites então dou parabéns que é uma população ordeira que nossa as nossas manifestações sempre são ordeiras nunca colocamos fogos nunca quebramos nada sempre respeitamos sempre buscamos limpar as ruas onde a gente passa e aqui dentro da casa a gente está vendo o mesmo comportamento com relação a chacota todes todes é a chacota com a nossa sociedade um dialeto utilizado por um nicho que não representa nem 3% da população querer supremacia sobre todo o resto da população para mim isso é chacota então assim sendo bom dia a todes que fazem essa chacota com a sociedade obrigado presidente senhora presidente deputado faz só uma pergunta para a vossa excelência nossa excelência acha que eu ser chamada nas galerias de safada e vagabunda é respeitoso claro que não presidente eu não ouvi isso mas eu ouvi geralmente quem é é o pedido é que escuta se alguém xingar isso é injúria está errado é crime não se deve fazer mas dia 6 mas dia 6 quando nós debatermos durante o momento que eu estiver presidindo os trabalhos a forma de dizer das pessoas vai ser me chamando de vagabunda e de safada eu vou ter que ficar 3 horas escutando que eu sou vagabunda e safada toda vez que eu estiver falando algo que seja em desacordo com o pensamento ideológico das pessoas que estão aqui você possa excelenciar que isso faz parte da democracia que isso não ofende ninguém a senhora sabe muito bem da minha admiração que eu tenho filha da senhora quando a senhora é trabalhadora as pautas que a senhora defende é bem contrária às minhas a gente tem muitos embates aqui tem muitos problemas por conta problemas não né coisas do trabalho normal né sempre me dá muito trabalho te dou muito trabalho com certeza sou contra qualquer tipo de xingamento sem injúria isso é crime a gente não coaduna com isso a gente não encoraja que as pessoas façam isso não vi ninguém aqui xingando reafirmo não vi se por acaso xingou eu peço até que as pessoas que estão do lado façam essa conscientização para que não faça isso porque independente da doutrina que ela defende ela é legítima defender pois é mas eu não vi então enfim pois é então o que faz se o boletim de ocorrência é sem injúria entendeu enfim continuem continuem votação não presidente eu só quero entender aqui uma coisa eu estava encaminhando o projeto será votado ele será retirado como que vai ser feito porque não faz sentido nós agendarmos uma audiência pública para discutirmos algo que já foi votado nós estaremos tirando do povo o direito de discutir usando dos nossos mandatos usando da maioria que tem a comissão dos deputados de esquerda usando essa maioria para tratorar a vontade popular o adequado em se tratando de democracia seria convidar a população para discutir e do fruto dessa discussão nós colocarmos em votação não faz sentido nenhum a discussão após a votação nós estamos queria também aproveitar a oportunidade para falar que alguns deputados levantaram questões constitucionais a respeito do projeto mas as questões constitucionais já foram votadas na comissão de constituição e justiça e o projeto foi aprovado lá então o foro para discutirmos a constitucionalidade do projeto já foi exaurido nesta casa de leis que é a comissão de constituição e justiça cabe a comissão de educação discutir no âmbito da educação e não da constitucionalidade então a constitucionalidade já foi superada já foi exaurida essa discussão e o projeto foi considerado constitucional por essa casa deputado vamos tentar encaminhar deixa eu encaminhar porque a gente está na fase do encaminhamento eu quero entender eu preciso deputado sim eu vou eu vou fazer isso agora eu vou fazer isso agora a fala tão atravessada como a minha deputada a senhora porque que a minha fala constantemente sendo atravessada presidente deputado porque a gente está no encaminhamento de votação eu havia explicado a vossa excelência que o encaminhamento de votação regimentalmente ele é para os membros efetivos eu ia fazer exatamente essa situação que o senhor já havia questionado eu ia encaminhá-la agora porque vossa excelência por não estar como membro efetivo da comissão não pode encaminhar a votação é por isso deputado além das vantagens pessoais da gente a gente tem o zelo pelo regimento interno que é a nossa dinâmica de trabalho o que eu ia dizer e vou dizer a vossa excelência é que nós já finalizamos o período da discussão nós já tivemos o período de vistas ao parecer então agora é preciso que algum colega membro efetivo dessa comissão apresente um requerimento de adiamento de votação porque se esse requerimento não chegar aqui para mim agora eu tenho que dar sequência a votação esse é o momento regimental que nós precisamos cumprir agora algum colega parlamentar precisa fazer o requerimento de adiamento de votação eu estou aqui aguardando ver se algum colega efetivo cumpre essa regra regimental ninguém cumpriu então eu estou aqui aguardando para encaminhar para votar há um consenso entre os membros efetivos da comissão de adiar a votação de modo que a gente promova a audiência então essa é a parte que nós estamos nesse momento agora estou entendendo melhor e entendo um posicionamento que é condizente à democracia condizente ao comportamento de vossa excelência que sempre foi uma pessoa aberta às discussões democráticas então agora eu me dou por satisfeito entendendo que teremos uma discussão popular antes da votação efetiva da questão sim então deputado nós vamos antes de passar pela ordem para o deputado professor cleiton nós vamos acertar de público as regras do dia 6 nós vamos ter então o debate bem a primeira questão nós vamos ver vossa excelência poderia me dizer se vossa excelência quer o requerimento da educação domiciliar ou da escola sem partido porque nós temos os dois requerimentos aprovados na sequência o combinado é que nós façamos a indicação de cinco pessoas que vão defender cada um das posições que são duas posições nós vamos organizar as galerias de modo em que cada uma das galerias tenha aqueles que defendem aqueles que estão contra o projeto mas eu já vou informar isso eu não vou combinar qualquer agressão que aconteça a presidenta ou qualquer membro dos trabalhos no dia 6 nós vamos retirar das galerias porque a democracia não pressupõe uma mulher no exercício da sua atividade parlamentar seja chamada de vagabunda nem de safada existem meios democráticos várias pessoas vossa excelência está virtual várias pessoas que estão aqui fisicamente no ambiente deputado Bartô não viu mas várias pessoas que estão aqui e que se dispõem como testemunha viram as palavras sendo proferidas então o exercício da democracia ele encontra um limite porque tratar mulher como safada e vagabunda não é liberdade de expressão não faz parte do exercício da democracia e eu não aceitarei porque se uma mulher pode ser chamada de safada e vagabunda no exercício da sua função dentro do parlamento isso atinge todas nós e uma mulher ao vivo na TV Assembleia sendo chamada de safada e vagabunda pelas galerias isso atinge todas as mulheres independente de qualquer questão partidária ou ideológica a gente enfrenta violência política de gênero a gente enfrenta violência contra as mulheres não praticando nenhum tipo de violência então essa parte eu não estou combinando essa parte eu estou informando que não será admitida violência porque contra a mulher sempre tem um termo pejorativo os homens aqui eu não vi os homens não são chamados nem de vagabundos nem de safados então é sempre uma forma de atacar as mulheres então isso não será admitido e não deve ser admitido em lugar nenhum nem nas galerias da assembleia nem na rua nem em lugar nenhum nenhum lugar deve ser admitido isso então eu estou informando a vossa excelência e a todos os colegas parlamentares e combinando a regra do jogo dia 6 9 e 30 5 representantes de cada lado vossa excelência só me diga qual é o requerimento se eu quiser usar os dois eu vejo com a consultoria se a gente pode colocar os dois se a gente pode colocar os dois requerimentos e faz toda a discussão junto se quiser a gente realiza mais de uma audiência um para cada assunto tendo condições e tempo aqui na assembleia legislativa o debate será feito pela ordem deputado professor Cleito eu acho que tinha ficado clara a minha fala e aí o deputado Léo Portela não entendeu meu encaminhamento já que é necessário que o membro efetivo da comissão faça que nós adiemos a votação que ela seja adiada em relação ao projeto do homeschooling para depois dessa audiência pública então esse é o meu encaminhamento agora eu queria só dizer deputado aqui nós temos aqui a capacidade de ouvir como eu disse na audiência de segunda-feira para um representante do governo me convença ao contrário de que o OS é bom para a saúde me convença eu quero ser convencido eu quero ser aqui eu quero ouvir os dois lados cinco de um lado cinco do outro mas vou dizer para vocês a maneira que vocês estão agindo aqui é uma maneira que contraria qualquer tipo de convencimento contrário o próprio vaiara deputado enquanto ela está falando não é do ponto de vista não com todo respeito todo respeito vamos ouvir vamos ouvir vamos ouvir nós estamos aqui para ouvir todo mundo agora nós temos aqui por parte da consultoria testemunhas de que vocês sim xingaram se dirigiram a ela com palavras desrespeitosas eu estou pedindo isso para que no dia seis nós não tenhamos esse comportamento nós tenhamos aqui um comportamento civilizatório que é o que se espera obrigado então só isso que eu estou pedindo deputado Bruno Engler mas eu faço o encaminhamento para o adiamento dessa votação do projeto do ensino domiciliar para após a audiência pública obrigado presidente obrigada deputado antes de passar a palavra ao deputado Bruno Engler eu vou votar o requerimento que chegou à mesa requerimento para adiamento eu já pedi pela ordem o Bruno também eu vou votar não deixa ela votar eu vou votar primeiro adiamento de votação do projeto lei 713 de 2019 eu acho que é meu não sei requerimentos do deputado Cleiton e do deputado Bartô pode assinar junto Cleiton pode assinar junto em votação requerimento ou votação nominal eu vou fazer a votação nominal que é mais prática deputado Betão como vota em relação adiamento de votação favorável presidente obrigada requerimento do deputado Bartô corrigindo deputado Cleiton voto favorável ao adiamento obrigada deputado deputada deputado Bartô voto favorável presidente obrigada deputado deputada Beatriz Serqueira também vota favorável o projeto a votação foi adiada projeto de lei 1868 2020 em primeiro turno que institui a política estadual de bolsas para o ensino fundamental ensino médio de autoria da deputada Laura Serrano relatora deputada Beatriz Serqueira farei a apresentação pode continuar para não perder a defasagem pela ordem deputado Bartô isso primeiramente aqui reitero que a senhora realmente sempre está disposta a debates fico feliz a senhora ter recebido acatado nosso requerimento e ter colocado em votação e ter passado ter votado favorável mais uma vez dirijo aqui a população que está lá fora é que nós temos que sempre fazer a nossa manifestação de forma mordeira acho que xingamentos isso aqui não é contra a mulher não Beatriz você sabe que eu defendo isso na casa há muito tempo é contra qualquer tipo de pessoa seja criança idoso homem mulher é o indivíduo o indivíduo tem que sempre estar sendo respeitado e nas nossas manifestações assim como seja em audiência seja nas ruas a gente sempre tem que buscar dar o exemplo porque mostrando o exemplo a gente dá legitimidade mas a legitimidade atrai mais pessoas para nossas bandeiras então assim a gente enfatiza que qualquer xingamento a qualquer pessoa realmente não deve ser aceitável mais uma vez é um crime então pode ser punido por isso eu não vi ninguém aqui xingando pessoas estão falando que estava ali gravado e que uma hora nenhuma está xingando mas se por acaso por aventura alguém xingou aqui peço que depois converse com a Beatriz peça desculpas para poder conversar mas é bom então enfim não querer também faz parte não quero não então só para poder deixar bem claro essa pontuação senhora presidente pela ordem deputado Bruno Engler senhora presidente antes de mais nada quero aqui cumprimentar o povo que está nas galerias se manifestando em que pese não concordarmos com xingamentos e falta de respeito pessoal mas dizer que isso aqui é uma coisa inédita na assembleia só para quem não vê aqui os quatro anos eu passei quatro anos sendo vaiado sendo xingado aqui na comissão de direitos humanos diversas vezes isso para mim nunca foi problema consegui realizar meu trabalho fui reeleito até aumentei minha votação então assim a gente já viu no plenário quando a gente tem votações nas polêmicas as galerias lotadas tem hora que não dá nem para falar pelo som das vaias e pelos xingamentos e xingamentos que ofendem a honra dos parlamentares a gente tem que se chamar de vendido disso e daquilo e o andamento da casa continua não é o que a gente quer que ocorra não é o que a gente defende mas o andamento da casa continua agora eu acho engraçado que quando é para um lado a expressão da democracia é o povo que vem aqui fazer valer a sua vontade quando é para o outro lado é uma ofensa e aí vira uma ofensa todo mundo uma ofensa às mulheres está cheia de mulher aqui a maioria aqui é mãe que está preocupada com a educação dos seus filhos a gente tem aqui a deputada Chiara vai ser nossa colega ano que vem também tem um posicionamento conservador então ninguém aqui prega a falta de respeito ou prega a ofensa mas é natural às vezes que quando a gente tem um tema tão caro como a educação de nossos filhos que as pessoas os ânimos se exaltem e as pessoas estão aqui com cartazes não tem nenhum palavrão nos cartazes eu cheguei depois também não ouvi o xingamento se ouve acho inoportuno mas a gente está vendo aqui os cartazes sem nenhum palavrão e as pessoas se manifestando questão de bater no vidro quem escuta acha que o vidro está quebrado tem alguma coisa absurda acontecendo isso aí a gente já viu em diversas oportunidades aqui na assembleia como maneira de chamar atenção então assim parabenizar o pessoal que está aqui se manifestando e mostrando a sua opinião como já aconteceu diversas vezes nesses quatro anos só que essa é uma das raras ocasiões que a gente está vendo o pessoal direito o pessoal conservador aqui e aí de repente se torna um escândalo uma coisa assustadora sendo que durante quatro anos o pessoal da esquerda veio aqui vaiou xingou gritou e ninguém disse que estavam ameaçando o andamento da casa ou da democracia deputado eu estou impressionada como é que vossa excelência você passa pano para a mulher ser chamada de vagabunda realmente não vou te dar palavra agora não porque eu estou com a palavra naturalizar dizer os ânimos estão exaltados e portanto chegar a ser natural francamente deputado de fato a vai a não vai eu concordo com a vossa excelência faz parte do jogo democrático as galerias são lotadas e segue a vida de fato é isso mesmo quando a gente tem posição que as pessoas divergem acontece a vai o aplauso mas passar pano achar que é natural que os ânimos exaltados justificam uma mulher que conduz os trabalhos porque aqui deputado eu não estou na condução dos trabalhos eu estou pela assembleia conduzindo os trabalhos se vossa excelência tivesse prestado atenção ao meu trabalho teria visto que eu conduzi os trabalhos eu não fiz comentário a cada fala de deputado eu não fiz comentário a cada manifestação de galeria porque eu não faço isso eu cuido com zelo e seriedade do meu trabalho parlamentar eu estou presidindo uma comissão e quem preside uma comissão não é natural ser chamada de vagabunda nem de safada vocês homens não são chamados nem de vagabundos nem de safados quando as pessoas discordam de vocês então é lamentável que vossa excelência não há fã de jogar para a galera que é o seu público que está aqui justifique e ache natural e ache normal e eu quero esclarecer às pessoas também que essa discussão de audiência pública poderia já ter sido pactuada na semana passada todos nós que estamos aqui conhecemos o regimento interno quem está chegando vai ter a oportunidade de conhecer todo esse universo que é regimento interno mas aqui nós que somos parlamentares nós sabemos dos instrumentos em comissão vocês poderiam ter apresentado requerimento de retirada de pauta semana passada de adiamento de discussão semana passada e ao apresentarem requerimento de adiamento de discussão de votação vocês só apresentaram adiamento de votação depois que eu falei eu dei a dica gente alguém apresenta aqui ó pra não ser votado esses requerimentos vocês poderiam ter apresentado na semana passada e poderíamos ter pactuado porque ninguém aqui pode dizer que diante de um pedido de realização de debate eu tenha me recusado a fazê-lo ao contrário ao contrário eu quero discutir porque vocês falam tantas coisas que não acontecem dentro da escola vocês dizem tanto da perseguição que é feita aos trabalhadores que é excelente debater conteúdo porque a gente está num momento que quando a gente debate conteúdo muita coisa se desfaz por isso é que é mais fácil chamar mulher de vagabunda e de safada que não dá conta de debater conteúdo nós vamos debater conteúdo no dia 6 mas eu acho lamentável alguém achar que faz parte da exaltação de ânimos quem eu xinguei aqui eu vou terminar e vou dar sequência aos trabalhos agora mas eu acho lamentável a postura que vossa excelência teve eu vou apresentar o deputado nós já estamos na discussão do projeto de lei 2771 e eu vou não é 2771 não é outro não é o do 1868 de 2020 nós estamos agora no projeto de lei 1868 de 2020 em primeiro turno de autoria da deputada Laura Serrano que institui a política estadual de bolsas para o ensino fundamental e o ensino médio de relatoria da deputada Beatriz Serqueira eu estou distribuindo em avulso para conhecimento dos colegas parlamentares a distribuição em avulso precede a discussão deputado com a distribuição em avulso vocês terão acesso ao parecer ao conteúdo se quiserem realizar uma audiência pública sobre voucher já me fala a proposta de data aqui a gente debate tudo aqui a gente não forte do bom debate não e a gente também faz todo o debate que precisa ser feito eu acho inclusive que já tem requerimento aprovado sobre a discussão de voucher projeto de lei 2.171 de 2020 2.271 de 2020 em primeiro turno que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do estado e ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta na forma que menciona de autoria do deputado Léo Portela relatoria deputada Beatriz Serqueira que também faço a distribuição em avulso para que todos tenham conhecimento do conteúdo e se quiserem também realizar audiência pública nós realizaremos audiência pública que esta é a comissão do bom debate passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão requerimentos eu vou dar pela ordem declaração de voto tudo que vossas excelências mas eu vou primeiro deputado dar sequência às votações que a comissão tem muitas questões aqui para serem também votadas requerimento de comissão 3.531 de 2022 de autoria do deputado doutor Jean Freire que seja formulada manifestação de repúdio aos atos promovidos pelo reitor Janir Alves Soares em apoio a movimentos contrários ao estado democrático de direito desrespeitando aquilo que reza o código penal e também pela produção e publicação de vídeo em página de notícia da região como na do jornal Diamantina usando de seu cargo para defender o apoio a determinado candidato na disputa eleitoral a presidência da república violando diversas normativas que se relacionam a atuação do agente público especialmente em período eleitoral além de ser vedada a universidade posicionasse acerca das questões partidárias conforme parágrafo único do artigo 3º do estatuto da universidade federal do vale de equitinhonha e mucuri requerimento posso ver os requerimentos para ir adiantando posso ver os requerimentos para ir adiantando também pode eu vou votar esse primeiro e depois eu voto os outros que são de minha autoria eu tenho que passar a presidência posso ver isso daqui então nós vamos votar esse requerimento como vota o deputado Betão favorável presidente obrigada deputado como vota o deputado professor Cleiton voto favorável obrigada deputado como vota deputado Bartô voto contra presidente obrigada deputado deputada Beatriz Serqueira também vota favorável o requerimento o requerimento foi aprovado com voto contrário do deputado Bartô a vida vai nos ensinando de como a comissão de educação ciência e tecnologia é democrática nós já realizamos uma audiência sobre voucher na educação veja como a sua presidenta é democrática deputada foi realizada no dia 14 de setembro de 2021 requerimento 8.879 mas se quiser a gente realiza outro debater com a gente aqui não é um problema não mas compartilhando com vocês eu passo aqui o Bartô é mais novo que o Cleiton você é mais novo mas o Cleiton é com o autor tem que ser o Bartô eu leio tem que ser o Bartô eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Cleiton para votação de requerimento de minha autoria vou ler os requerimentos em bloco e nós fazemos a votação também na mesa requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Educação um pedido de providências para que autorize o ensino médio regular no período diurno com modalidade exclusiva para os alunos da Escola Estadual Vinícius de Moraes conforme encaminhamento da visita técnica realizada na mencionada escola em 11 de 11 de 2022 da deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que se regularize junto ao município de Betim a situação do imóvel onde se localiza a Escola Estadual Vinícius de Moraes de modo a viabilizar os investimentos necessários do Estado na infraestrutura da unidade de ensino que se encontra em Estado extremamente precário com risco imediato para a saúde e a integridade física de todos os segmentos da comunidade escolar requerimento da deputada Beatriz Serqueira presidente dessa comissão que seja realizada audiência pública para debater a proposta do governo do Estado sobre a implantação da parceria público-privada na formação e profissionalização dos adolescentes em cumprimento de medidas no sistema socioeducativo a deputada Beatriz Serqueira que requer que seja realizada a visita à escola estadual Nair Mendes Moreira não está dentro da normalidade no município de Contagem para ouvir a comunidade escolar sobre a necessidade de oferta de ensino médio regular para atender a realidade social dos alunos matriculados da escola da deputada Beatriz Serqueira requerimento para que seja realizada visita à escola estadual doutor Roberto Jaguiar no município de Contagem para ouvir a comunidade escolar sobre a necessidade de oferta de ensino médio regular para atender a realidade social dos alunos matriculados na escola requerimento encaminhado à Secretaria de Estado de Educação para providências da cobertura da quadra de esportes na escola estadual Antônio Pereira localizado no distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto conforme encaminhamento da visita realizada pela comissão referida à escola em 18 de novembro de 2022 também da deputada Beatriz Serqueira pedido de providências para que viabilize a imediata montagem e operação dos computadores que desde o início do ano letivo estão guardados em suas caixas ainda lacradas onde permanecem inacessíveis aos estudantes professores e servidores da escola estadual Vinícius de Moraes prejudicando especificamente o uso do laboratório de informática entre outros prejuízos causados à comunidade escolar e quer que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Ouro Preto esse requerimento da deputada Beatriz Serqueira pedido de providências para instalação de iluminação pública no entorno da escola estadual professora Daura de Carvalho Neto localizada no distrito de Antônio Pereira e Ouro Preto conforme encaminhamento da visita realizada pela comissão referida escola em 18 de novembro de 2022 requerimento da deputada estadual Beatriz Serqueira que pede que seja formulado voto de congratulações com o professor Marcílio Eustáquio de Castro Silva vice-diretor da escola estadual Vinícius de Moraes pela dedicação aos alunos da profissão docente ao ensino de ciências e à comunidade escolar requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao professor Marcílio na escola estadual Vinícius de Moraes no bairro Jardim das Alterosas em Betim e requer que ainda seja dada ciência dessa manifestação ao professor Marcílio Eustáquio repetir aqui o pará é dois requerimentos que serão apresentados de forma verbal pela ordem, presidente Presidente é que seja realizada visita técnica à escola estadual professor Moraes em Belo Horizonte para verificação das condições de infraestrutura da escola e escuta da comunidade escolar então é um requerimento de visita técnica à escola estadual professor Moraes e o segundo requerimento presidente é pedido de providências à Secretaria de Estado da Educação para revisão do artigo 11 da resolução 4.789 de 2022 que dispõe sobre o quadro de escola de modo que a escolha de turmas aconteça conforme já tem acontecido nos anos anteriores são esses dois requerimentos acrescentados pela ordem deputado Bartô separar só esse requerimento aqui o 13 544 para poder votar apartado perfeitamente deputado nós vamos votar então com destaque o requerimento número 13 544 que encaminha votos de congratulações com o professor Marcílio Ostac nós já conhecemos a posição do deputado aqui que é respeitada nesse caso em votação ao requerimento os deputados que discordam para encaminhar eu vou votar branco porque eu não conheço a atuação desse professor e como aqui nessa mesma audiência já passou voto de congratulação para um professor que está fazendo militância em sala de aula criticando um aluno por ele estar com uma camisa de Bolsonaro e falando que Bolsonaro é racista e isso e aquilo então como já passou voto de congratulação aqui nessa comissão para professores como esse estilo e eu desconheço o trabalho deste especificamente então eu irei votar em branco e mais uma vez por isso que a gente enfatiza tanto que deve haver escola sem partido porque lá o professor esculacha o aluno coloca suas convicções políticas de forma desrespeitosa e aqui passa-se voto de congratulação para um professor desse entenderam porque a gente precisa de escola sem partido enfim para encaminhar para encaminhar deputada Beatriz você quer presidente foi numa sexta-feira à tarde eu fiz uma visita técnica a essa escola escola estadual Vinícius de Moraes escola em Betim uma escola inclusive cujo nome Vinícius de Moraes foi escolhido pela comunidade mas até outro dia ela era só conhecida como escola do ensino médio e um projeto de lei que tramitou recentemente aqui na assembleia fez uso ao que a comunidade escolar queria designando o nome da escola na visita deputado Bartô eu fiz momento como vossa excelência conhece vossa excelência já me acompanhou em visita técnica fiz a escuta da comunidade os estudantes os profissionais da educação e depois a direção da escola me levou em cada ponto da escola para que eu pudesse conhecer a escola a situação da escola é assustadora do ponto de vista do ensino médio de tempo integral porque foi imposta pela secretaria de estado da educação o que nesse momento gera inúmeros transtornos aos estudantes então a escola quer que tenha como opção o ensino médio regular diurno não é que acabe com o ensino médio de tempo integral eu estou contextualizando tudo para vocês entenderem porque eu cheguei a esse voto de congratulações e depois o problema de estrutura da escola que o governo não resolve o problema de documentação da escola e argumenta a ausência de documentação para não investir em reforma então as condições que os meninos estudam de infraestrutura uma vergonha completamente em desacordo com as propagandas que o Zema coloca no Instagram dele mas o que que me originou esse requerimento quem me fez andar a escola toda Cleitinho foi esse professor já idoso já imagino que deva estar próximo de aposentar abriu uma sala pessoal da equipe da TV que estava lá abriu uma sala e mostrou as construções de maquete que ele faz com os alunos a regape que estava lá várias questões da vida concreta trabalhada uma sala de maquetes fantástica me mostrou a escola tem muitos gatos que circulam na comunidade ele cuida dos gatos me mostrou os jardins e as hortas que ele cuida então no meio de todos aqueles problemas o jardim não foi? a horta eu fiquei olhando aquilo tudo e dizendo no caos na dificuldade na escola que não é da propaganda do governo Zema existe esperança porque tem professores como ele que se dedicam tanto que eles foram o professor foi citado por vários estudantes como aquele que faz tudo todos os problemas na escola ele resolve eu saí da escola é um professor que eu não conhecia eu saí da escola com certeza esse professor por tudo que ele está fazendo na escola merece esse reconhecimento essa é a origem deputado deste voto de congratulações vossa excelência vai ver a matéria que a TV fez que sempre faz um trabalho fantástico das nossas atividades parlamentares vossa excelência vai ver a situação da escola a escuta dos estudantes e eu olhei em tantos problemas sabe quando você vê aquele pontinho de esperança o que a gente faz pelo exemplo eu olhei é por isso que a escola está de pé é por ter profissionais como o professor Marcílio que eu trago e trouxe esse voto de congratulações esse é o conceito deputado desse voto de congratulações que eu aproveito a oportunidade para agradecê-lo porque me deu condições de compartilhar com todos os colegas que votaram esse requerimento porque que o professor Marcílio merece ser homenageado pela Assembleia Legislativa por todo o trabalho que ele faz no dia a dia pois eu mostro para vossa excelência as fotos do jardim da horta as maquetes acho que nós fotografamos as maquetes não é? é um trabalho de tirar o chapéu e é por isso que como eu sei que a educação é uma categoria muito massacrada nós estamos com um governo que negou o direito de piso salarial nós estamos com um governo que agora na distribuição do quadro de escola todo mundo deve ter recebido esses problemas nos seus grupos de zap porque eu recebi massacre o professor efetivo na organização do quadro de horário gente olha só a gente tem que discutir quadro de horário professor Cleit dada é a realidade que as nossas professoras vivem então sempre que eu posso eu digo daquilo que é importante e quem está na escola fazendo o dia a dia da escola funcionar é muito importante para todos nós esse é o contexto desse voto deputado eu que agradeço toda a minha homenagem toda a minha reverência ao professor Marcílio e são muitos Marcílios espalhados pelo Estado sabe o que que acontece o que eu gostaria de dizer senador Cleitinho essa é uma comissão que ela é pautada por professores chão de sala chão de fábrica que conhece a realidade das nossas periferias que conhece a realidade das nossas escolas públicas e que sabe reconhecer que Marcílios existem aos montes inclusive retirando do próprio bolso muitas vezes para com que a sua comunidade escolar ela tenha condições para estudar porque muitas vezes o Estado está ausente nesse sentido e é por isso que a gente faz aqui a luta pela valorização do professor pelo cumprimento do piso salarial eu queria até solicitar presidente se eu posso assinar com vossa excelência o último requerimento que foi apresentado verbalmente nós temos tantas coisas para discutir aqui inclusive esse artigo que está penalizando os nossos professores esse artigo que é cruel porque ele retira uma série de direitos e compromete inclusive o trabalho de vários e vários educadores o que vai comprometer inclusive o ensino como um todo então eu gostaria muito de assinar com vossa excelência vamos colocar em votação o voto de congratulações ao professor Marcílio em votação os deputados que discordam se manifestem pelo chat ou pelo microfone com o voto em branco o deputado Bartô está aprovado o voto de congratulação em votação aos requerimentos todos os outros requerimentos que estarão sendo votados em bloco exceto o que eu estou assinando com a deputada Beatriz Serqueira que o deputado Bartô pediu para destacá-lo em votação aos requerimentos os deputados que discordam se manifestem no microfone ou pelo chat estão aprovados os requerimentos deputado Bartô para encaminhamento do requerimento que foi apresentado pela deputada Beatriz Serqueira ele pediu da resolução para que a gente vote ele separado devolva a presidência a deputada Beatriz Serqueira eu não estava assinando junto antes obrigada deputado eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para vice-presidente dessa comissão para a votação de dois requerimentos de minha autoria e do deputado professor Clayton obrigado presidenta eu peço a gentileza que algum deputado faça a leitura dos requerimentos por favor perfeitamente presidente requerimento de comissão que seja encaminhado a secretaria de estado da educação pedir de providências para que seja alterado o artigo 11 da resolução da secretaria de estado da educação de número 4789 de 2022 que estabelece critérios e define procedimentos de contratação temporária para atuação no quadro se a resolução é de contratação não é de parte pessoal não gente quem faz esse requerimento só um momento presidente pois não não é de contratação não gente é de parte de escola eu falei claro aqui no meu requerimento verbal só um minuto presidente porque foi o requerimento que eu apresentei verbalmente vou fazer a leitura do outro antes requerimento de comissão 3.516 de 2022 de autoria do deputado professor Cleiton Beatriz Serqueira que seja encaminhado ao presidente tribunal de contas do estado de Minas Gerais pedido de informações para que proceda a análise da aplicação dos recursos do Fundeb pelo estado a fim de permitir o controle da execução orçamentária e financeira do estado notadamente a VAA 2022 b montante aplicado em ações e desenvolvimento de ensino c valor pago aos profissionais contemplados a nova lei do Fundeb d cálculo que demonstre o cumprimento do percentual mínimo destinado a valorização dos profissionais da educação e eventuais despesas realizadas pelo estado em desacordo com a legislação que regulamenta a aplicação dos recursos do Fundeb F eventuais sobras destinadas ao rateio para que os profissionais da educação para os profissionais da educação G eventual utilização de recursos do Fundeb para pagamento de nativos requerimento de autoria conjunta professor Cleiton e deputada Beatriz Serqueira o outro requerimento o outro requerimento deputado é exatamente aquilo que eu já havia apresentado que seja encaminhada a secretaria de estado da educação pedido de providências para que seja alterado o artigo 11 da resolução da secretaria de estado da educação 4.789 de 2022 sobre quadro de escola de modo a fim de que a escolha de turma seja feita da mesma forma como aconteceu nos anos anteriores requerimento de autoria conjunta minha e do deputado professor Cleiton são esses dois presidente obrigado pergunto se algum deputado ou deputada gostaria de destacar algum requerimento isso gentileza destacar Betão pois não qual requerimento deputado são dois é só dois não são dois requerimentos então é destacar um do outro só só botar separado perfeito deputado eu vou ler o o número do requerimento que vai facilitar para o senhor Betão perfeito por favor sim só se você pudesse passar só o número dos requerimentos para que pudesse separar sim só um segundinho por favor presidente vamos vamos por partes então primeiro requerimento 3.516 de 2022 de autorinha minha e do deputado professor Cleiton que é esse que está sendo encaminhado pedido de informação do tribunal de contas esse é o primeiro requerimento presidente perfeito então em votação o requerimento número 3.516 barra 2022 nós vamos é aqui os deputados e deputadas que concordam com o requerimento por favor permaneçam como se encontram aprovado o requerimento próximo requerimento deputada próximo requerimento presidente é para alteração do artigo 11 da resolução 4.789 de 2022 ele não tem número deputada não porque ele foi eu apresentei agora o decorrer dos trabalhos então em votação o requerimento que altera o artigo 11 da resolução por favor os deputados deputados que concordam permaneçam como se encontram voto em branco presidente então aprovado com voto em branco deputado Bartô devolvo a presidência deputada Beatriz Serqueira obrigado presidente cumprida a finalidade pela ordem deputada eu até lamento aqui senhora presidente a falta de nexo temporal mas tem que respeitar a condição dos trabalhos só num contraponto a resposta que a senhora dirigiu a mim em primeiro lugar dizer que hora nenhuma nesses 4 anos eu enquanto parlamentar ofendi a vossa excelência uma honra de vossa excelência agora da mesma maneira que vossa excelência vem aqui dizer que se impressiona com a suposta capacidade que eu tenho de passar pano eu me impressiono com a capacidade de se fazer de vítima senhora deputada dizer que político homem não é chamado de safado e vagabundo no Brasil senhora presidente o que político mais é chamado é de safado e vagabundo basta abrir as redes sociais entrar nos comentários ver encontros de políticos com as pessoas na rua isso é uma situação que a gente acha bacana não mas é uma situação extremamente comum no Brasil aí a senhora vem e se coloca que é por causa do seu gênero e na condição do seu gênero e vossa excelência está sendo atacada por ser mulher e aí estende isso a todas as mulheres vossa excelência está sendo atacada por um posicionamento como eu já fui atacado diversas vezes por posicionamento nesses 4 anos e vossa excelência é representante de muitas pessoas aqui dentro como eu também sou tem a legitimidade de defender os seus posicionamentos como eu também tenho e volta e meia vai ser vaiado vai ser xingado como eu também sou e fui muito durante esses 4 anos só que eu não fico aqui me lamentando ou me escondendo na próxima vez que eu for xingado eu vou dizer que é gordofobia estão me xingando que eu sou gordo se eu fosse magrinho não tinha ninguém me xingando então não estou passando pano para ninguém o que eu estou dizendo é que durante 4 anos eu ouvi críticas como vossa excelência também ouviu e que isso faz parte do regime democrático não tem ninguém xingando vossa excelência porque é mulher político é chamado sim de safado de vagabundo de corrupto de vendido de uma série de coisas que são extremamente desagradáveis vossa excelência está sendo criticada em virtude do seu posicionamento como eu creio que todos os deputados aqui da casa já foram em pelo menos alguma oportunidade obrigada deputado mas alguém quer pedir pela ordem pela ordem presidente eu como membro suplente dessa comissão e fui colocado como membro suplente contra minha vontade também deixar bem claro eu realmente minha participação fica muito limitada para as pessoas que não entendam às vezes acham que o membro suplente é uma pessoa que está sempre presente uma pessoa que participa pelo contrário o membro efetivo que deve o dever de estar aqui representando a sociedade e a ideologia que ele representa então no primeiro bienio onde eu era o membro efetivo aqui da comissão eu era bem atuante a gente tinha muitas conversas a senhora sempre foi tirando aquele probleminha logo no comecinho mas depois a gente se ajeitou sempre foi muito gentil da parte da senhora da forma como conduziu os trabalhos muito democrático a gente sim conseguiu trabalhar juntos eliminando aqueles assuntos mais críticos aqueles assuntos que trazem mais arrepios tanto a direita quanto a esquerda mas infelizmente aquele bienio ficou para trás e eu acabei sendo substituído aqui nessa comissão então sendo assim aqui toda aquela questão que você falou que as pessoas entendem do regulamento sabem o que pode ser feito e etc eu acho que foi cabido sim a sua chamada de atenção mas só deixar claro que não para este deputado porque quando eu estava aqui eu representei muito bem e assim fico chamado para aqueles que deveriam estar aqui representando a direita obrigado pela ordem pela ordem pela ordem deputado Cleitinho na sequência deputado Betão pessoal bom dia a todos vou ser bem breve aqui é só para deixar minha parcela de contribuição até porque esses temas se a gente tiver no senado a gente vai poder lutar para vocês também quero deixar bem claro que está eu aqui a Chiara a Chiara não pode falar ainda ela é deputada eleita mais jovem daqui de Minas Gerais mas ela também é a favor da escola sem partido ela é a favor do ensino domiciliar e ela é contra a linguagem neutra também o projeto aqui do Leo Portela é até para combater a linguagem neutra então se fosse para votar seria favorável então o que a gente pede você Chiara se isso não aconteça nessa legislatura agora que no próximo ano você possa estar presente aqui na comissão de educação e no plenário também para votar e Cleiton sobre essa situação de ter que ser o congresso nacional para poder poder propor a questão do ensino domiciliar é viável também se eu estiver lá no senado eu quero poder propor isso mas como o Leo próprio disse o Leo Portela disse já passou pela comissão de constituição e o que que eu penso né se a gente pode aqui dentro do estado de Minas Gerais propor e virar a lei do estado a gente pode ser referência no Brasil inteiro e levar para outros estados então não vejo problema nenhum eu acho que o estado ele não tem que querer mandar na educação dos filhos quem manda é o pai e a mãe e pronto e isso aqui gente deixar bem claro que esse projeto também não está obrigando é só o pai e a mãe que quiser fazer educação domiciliar vai fazer o pai e a mãe que não quiser continua a escola pública que a gente tem que honrar e valorizar sempre a escola pública isso é uma opção que o pai vai ter então é minha humilde opinião tá sobre a questão da linguagem neutra gente é claro eu vou ser bem objetivo e rápido a linguagem neutra a língua portuguesa já fala ele e ela então encerra o assunto e pronto acabou simples não tem que inventar mais tem os professores que é que inventem mais professores querem o que já é que já está dentro da língua portuguesa e quem sou eu aqui para falar porque eu vou sempre respeitar os professores tem aqui dois professores que eu respeito que eu tenho muito carinho muito respeito mas eu acho que os pais não querem eu acho que a gente tem sempre que respeitar os pais se os pais não querem e é isso que eu vou tentar fazer no senado sobre essa discussão gente sobre a questão da questão de vocês não concordarem vocês são patrão vocês eu acho que toda toda comissão devia estar lotada eu acho que todo plenário devia estar lotado mas eu como política aqui gente eu estou aqui para ser pai também e pai tem que chamar atenção então a gente nunca deve faltar com respeito o respeito é a base de tudo então nem com homem nem com mulher se o político ela é safada tem que ser chamada de vagabundo safado sim mas a mulher que não é ela não tem que ser chamada de vagabunda nem safada não então a gente nunca deve faltar com respeito se outras pessoas fazem a gente não tem que fazer igual pelo contrário a gente tem que dar bom exemplo e mostrar que é assim que a gente faz ao contrário então se a gente quiser mudar esse país aqui dependendo de lá se não tem um lado diferente da gente se a gente tem opinião contrária isso é a democracia nós somos irmãos perante a Deus nós todos aqui somos irmãos então cristão que é cristão respeita o próximo e é isso que a gente tem que fazer a gente pode não concordar mas a gente tem que sempre respeitar se a gente quiser mudar esse país vai ser desse jeito então muito obrigado pela oportunidade de falar aqui e pode ter certeza que no senado todos os pais estão aqui vou lutar por vocês e vou lutar pelas crianças tá muito obrigado obrigada deputado Cleitinho com a palavra deputado Betão obrigado presidente uma rápida palavra primeiro eu vou prestar toda a solidariedade a deputada Beatriz Serqueira presidente da comissão de educação por esses atos abusivos que muitas vezes são cometidos pelas pessoas que não estão talvez inteiradas do assunto porque gente convenhamos aqui deputados e deputadas esse assunto do escola sem partido isso já está batido gente o home school isso já foi rejeitado pelo STF é onde foi tentado ser onde tentou ser implantado nós estamos aqui discutindo coisa que já acabou essa discussão já perdeu mas inclusive nós já votamos aí na comissão de educação então não adianta tentar ficar aprovando isso no plenário da Assembleia Legislativa porque não passa você precisa fazer uma discussão no plano nacional de educação o plano nacional de educação os planos estaduais os planos municipais são discutidos por pessoas que trabalham e se dedicam à educação então não adianta não adianta eu querer eu por exemplo que sou professor de três redes de ensino a rede estadual de Minas Gerais rede pública municipal de Juiz de Fora a rede privada também queria apresentar um projeto para modificar como que andam as questões relacionadas a operações médicas por exemplo dentro da área da saúde então nós temos que parar com essa discussão que é uma discussão carregada de ideologia cujo autor do próprio projeto já desistiu dele o autor não o deputado Léo Portela mas o autor do movimento nacional do Escola Sem Partido já desistiu desse projeto desde 2020 repito desde 2020 então a gente fica trabalhando gastando tempo da comissão para poder fazer essa discussão de projetos que nem são mais nacionalmente aventados assim como esse do homeschooling meus amigos isso só serve para a família rica que teria condições de contratar professores particulares para dentro das suas residências isso não existe eu não sei de onde tiram esses dados que 100% foram aprovados só teve até hoje um aluno homeschooling ele foi aprovado isso não existe em lugar nenhum então deputado toda solidariedade vamos aos debates no dia 6 e vamos estar demonstrando a necessidade da gente melhorar cada vez mais a educação pública e mesmo na educação privada para a gente evitar que tenham pessoas batendo continência para pneu militar que tenham pessoas fazendo SOS para extraterrestre que tenham pessoas que transformaram os muros do cartel em muro de lamentação com toda a força ao debate presidente muito obrigada deputado deputado Léo Portela pela ordem eu acho importante presidente Bia Serqueira esclarecer alguns pontos primeiro que existem alguns instrumentos de trabalho dentro da Assembleia Legislativa que são eles os instrumentos regimentais e os instrumentos políticos nós podemos lançar mão dos instrumentos regimentais e apresentar requerimentos como por exemplo a retirada de pauta mas também podemos conversar politicamente com os colegas para ganharmos tempo e construirmos democraticamente as pautas da comissão do plenário de todos os tipos de trabalhos na casa tenho tentado falar com a senhora já há mais de uma semana deixei recado com a assessoria de vossa excelência há mais de uma semana então estou tentando constantemente entrar em contato com vossa excelência a respeito dos projetos em pauta e não obtive retorno que inclusive estranha esse comportamento mas então nós podemos atuar das duas formas e a forma que eu escolhi nesse caso foi conversar politicamente com vossa excelência como nós sempre tivemos esse contato sempre tivemos esse convívio político tão produtivo como é produtiva também a comissão agora alguns deputados aí eu ouvi argumentos tanto quanto esdrúxulos a respeito do homeschooling presidente o homeschooling é direito garantido na convenção interamericana de direitos humanos é direito humano porque a convenção interamericana de direitos humanos ela garante aos pais o direito de terem seus filhos educados segundo seus padrões morais e religiosos então quem diz que homeschooling é crime diz que direito humano é crime né então isso aí é uma as pessoas que não são afeitas às vezes aos direitos humanos afeitas às leis elas dizem esse tipo de baboseira que homeschooling é crime ou que homeschooling é só pra rico de forma alguma homeschooling é justamente pra quem não tem dinheiro pra colocar o filho numa faculdade numa escola confissional eu não tenho direito pra por exemplo colocar meu filho no colégio batista eu não tenho dinheiro e eu sou obrigado a colocar o meu filho na escola pública que é dominada por ideologias que eu sou contrário ou seja meu direito humano tá sendo tratorado eu não tenho dinheiro pra pagar a escola pública eu sou obrigado a colocar o meu filho pra escutar esse tipo de baboseira na sala de aula então estão atropelando o direito humano do povo mineiro mas pessoas assim são pessoas que estão acostumadas a dar carne de cachorro pros outros como acontece na Venezuela são pessoas que estão acostumadas com holodomor mas são pessoas que estão acostumadas a matar e a tirar todo tipo de direito das pessoas mesmo mas nós não aceitaremos que o direito humano dos mineiros dos pais sejam retirados nós temos aí pessoas gritando temos aí pessoas batendo nos vidros temos aí pessoas com cartazes que estão desesperadas porque estão sendo expulsas de Minas Gerais é o êxodo das famílias já existem cidades no Brasil onde o homeschooling é regulamentado e dar as costas ao homeschooling é dar as costas a uma realidade as famílias querem ter o direito humano de educar os seus filhos conforme seus padrões religiosos e morais isso é segurado isso é o pacto de São José da Costa Rica nós não podemos dar as costas a essas famílias e não podemos Minas Gerais não pode abrir mão dessas pessoas são pessoas importantes para o nosso estado são famílias importantes para o nosso estado que querem continuar morando em Minas Gerais porque amam Minas Gerais mas querem ter em Minas Gerais o seu direito humano respeitado o homeschooling é a forma de assegurar o direito humano a essas famílias e eu quero crer que na audiência pública nós teremos amplas condições de juntos construirmos a lei necessária para garantir que os pais que as mães que as famílias de Minas Gerais possam educar seus filhos conforme seus padrões religiosos e morais assegurados na Convenção Interamericana de Direitos Humanos Obrigado Senhora Presidente Obrigada deputado pela ordem deputado professor Cleito Deputado e demais deputados só mesmo para encerrar o deputado Bruno Engler fez algumas colocações que me levam deputado a uma reflexão como que nós chegamos até aqui sabe porque que nós chegamos nesse momento da nossa história onde se normaliza o xingamento e eu não estou falando só em relação a mulher não porque atrás do deputado Bruno Engler que tantas vezes foi xingado aqui existe o ser humano Bruno Engler existe o filho Bruno Engler existe o cidadão Bruno Engler então eu acho que ninguém tem que ser xingado mesmo aquele político que de certa forma ele cometeu algum erro ele precisa responder ao foro onde isso acontece que é a justiça dito isso eu só quero dizer ao nosso nobre senador Cleitinho Cleitinho eu sou professor com muito orgulho que estudei muito na minha vida e que graças a Deus tive a oportunidade de fazer dois mestrados de ter hoje cinco pós-graduações o que me dá condição de ser um legalista nessa casa e de não enganar as pessoas eu não estou aqui para fazer média com as pessoas eu quero relatar aqui que há um tempo o próprio deputado Léo Portela tinha me pedido deputada Beatriz Cerqueira para receber algumas famílias que são favoráveis ao homeschooling foi um encontro maravilhoso porque eu não conhecia essa modalidade de ensino eu tive a humildade de dizer para aquelas famílias o seguinte eu estou falando senhora me escute eu tive eu tive a oportunidade de ouvir as famílias que eu falei para elas olha eu conheço a escola da ponte lá de Portugal eu conheço diversas correntes pedagógicas agora eu sou um professor que estive a minha vida toda em sala de aula seja no ensino médio seja na universidade eu quero ouvir o argumento de vocês argumentos sólidos argumentos plausíveis argumentos que eu respeitei mas não adianta nada Cleitinho nós aprovamos uma lei nessa casa que depois será judicializada não adianta nada nós irmos contra a lei de diretriz e base da educação brasileira que não contempla essa modalidade então nós não podemos enganar essas famílias não quero aqui colocar a minha posição a minha posição em relação ao homeschooling ela é clara eu já deixei claro várias vezes deixei claro para as famílias depois de ouvi-las porque os momentos mais felizes que eu vivi na minha vida foi em sala de aula os momentos em que eu interagia com a sociedade e o momento ali em que eu percebia que muitos meninos precisavam daquele espaço de socialização no entanto nós não podemos fazer como nós fizemos como um exemplo aqui com a lei que você acompanhou várias vezes que o deputado Bartô acompanhou que outros deputados acompanharam como a lei de 2017 Santo que você estava aqui da questão do apostilamento das nossas diretoras que hoje estão sofrendo estão padecendo com esse apostilamento então quando eu digo que o foro não é esse aqui baseado inclusive na própria consultoria e procuradoria da Assembleia então se você enquanto senador for a favor do homeschooling que lute lá no Senado que leve essa discussão lá que leve essa discussão no Congresso Nacional porque aí sim de lá nós nem precisamos discutir isso aqui porque se torna lei nacional o que eu quero dizer e todo respeito ao deputado Leal Portelli é um jurista e ele sabe o que eu estou falando ele sabe ele sabe que é inconstitucional discutir isso aqui que nós vamos aprovar isso aqui como tem sido aprovado em municípios e o Supremo Tribunal Federal tem derrubado como tem sido aprovado em estados e o Supremo Tribunal Federal tem derrubado então imagine o seguinte volto naquele argumento nós temos uma família aqui em Minas Gerais aprovamos o homeschooling ela vai para o Rio de Janeiro lá não está aprovado então como é que fica essa família então é uma a modalidade de ensino ela tem que ser lei federal é isso que eu coloco em relação a questão da linguagem neutra já me posicionei para a deputada Beatriz Serqueira já falei com o deputado Betão sou totalmente contra eu sempre serei a favor do combate ao preconceito eu sempre serei a favor de combater as desigualdades e tenho a plena convicção de que todo cidadão tem o direito de ser preservado mas nós não podemos assassinar a língua portuguesa para fazer isso então queria só deixar claro aqui e não estou aqui para enganar ninguém não podemos fazer política com a vida das pessoas e não podemos aprovar uma lei que vai ser judicializada e vai ser derrubada a Assembleia Legislativa não pode ficar fazendo média com leis que são aqui inconstitucionais enquanto eu estiver nessa comissão serei um legalista defenderei a Constituição e defenderei aquilo que é prerrogativa nossa for o nosso deputado Beatriz Sequeira por isso parabéns pela condução e deputado Bruno Engley ninguém ninguém nenhum ser humano merece sofrer qualquer tipo de xingamento enquanto estiver aqui enquanto estiver na sociedade onde eu estiver eu vou sempre combater essa intolerância porque eu acho que a gente precisa reconstruir o nosso processo civilizacional estamos em um país polarizado respeitamos todas as ideias mas as ideias elas precisam antes de mais nada vir acompanhado do respeito ao outro do respeito ao ser humano isso é empatia e isso a gente precisa construir enquanto civilização muito obrigado obrigada deputado Clayton nós vamos finalizar eu acho que eu faço das palavras o professor Clayton as minhas no que se refere a naturalização de xingamento e ofensa às mulheres se para algumas pessoas é natural e passa pano tá é a forma como as pessoas veem a sociedade nós vemos de forma diferente deputado Bruno e é isso é o parlamento visões diferentes é uma pena a naturalização de ataques a mulheres quando a gente discorda delas é isso que é bem lamentável me cumpre também esclarecer que no caso da composição da comissão não somos nós aqui da comissão que vamos definindo o nosso lugar então a definição de membros efetivos e suplentes ela é organizada pelos blocos parlamentares que se organizam então quem é titular quem é suplente não somos nós aqui que fazemos essa definição são os blocos parlamentares que ao realizarmos a cada dois anos a organização das comissões vai indicando definindo o que depois passa pelo crivo do voto a composição de cada comissão então eu quero só esclarecer para não ficar nenhuma dúvida de que poderia ser alguma prerrogativa da comissão a definição de quem é titular e quem é suplente isso é de cada bloco parlamentar quando a gente tem as informações e é por isso que eu explico isso para além de nós e foi por isso deputado Leoportella que eu expliquei a dinâmica regimental de modo que na semana passada não vossa excelência mas outros colegas que vieram na comissão eu não fui procurada nós poderíamos ter definido essa audiência na semana passada e eu tenho certeza de que nenhum colega parlamentar pode dizer que a condução dos trabalhos nesta comissão é uma condução que desrespeita aqueles que eventualmente não são maioria nesta comissão a essência do parlamento passa pelo respeito pela democracia e aqui a gente discute tudo aqui a gente discute tudo então na semana passada quaisquer membros da comissão efetivos ou não poderiam ser poderiam ter proposto o que eu discordo e não vou aceitar é que tentem dizer de uma suposta intransigência da comissão em relação a esse assunto que não existe gente não existe nós estamos a menos de um mês de finalizar os trabalhos dessa legislatura então a gente precisa colocar na pauta trazer os debates os pareceres estão aí disponíveis não só para os colegas parlamentares mas para toda a sociedade para a imprensa para todo mundo que quiser fazer o bom debate agora de fato aquilo que o deputado Cleiton levantou precisa ser um sinal de alerta imagino que na audiência do dia 6 nós vamos aprofundar que essa ideia de que cada estado brasileiro e de cada município brasileiro possa ter sua LDB porque os projetos que estão na pauta eles sinalizam isso nós temos uma lei de diretrizes e bases da educação nacional então de fato deputado Cleitinho o lugar para dar a diretriz é a LDB não é cada estado criando a sua mini LDB e cada município criando a sua mini LDB que nós vamos avançar seja na proteção de quaisquer direitos o sistema de educação ele é nacional você não tem cada sistema falando da sua própria regra definindo a sua própria dinâmica independente fazendo por legislação estadual nós não temos a competência legislativa para criar mini LDB no âmbito estadual nem no âmbito municipal a constituição define muito bem a competência de cada índice a gente discorda então vamos alterar as competências que estão definidas lá na constituição da competência privativa da competência que é suplementar então esse debate ele também precisa ser feito sobre um falso argumento de que depois nós vamos criando minis LDB isso não faz bem para a educação acho que a gente vai ter oportunidade de aprofundar o debate no dia 6 eu aguardo a indicação nós vamos centralizar as indicações de vocês um deputado Léo Portela ele me encaminha os cinco nomes conforme a dinâmica interna e a gente faz o agendamento que já está prévio aqui internamente da casa cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares eu vou encerrar deputado todos falaram todos pediram pela ordem todos falaram essa é uma outra questão se quiser continuar marcando posição para o público que está aqui para os minivídeos tudo bem vamos continuar infinitamente pela ordem acho que quem pediu primeiro Bruno depois Bartô depois eu tudo bem nós vamos fazer isso da comissão pela ordem o tempo inteiro todos falaram todos falaram todos poderiam ter pedido já está combinado deputado a audiência está combinada se você quer se você quiser continuar discutindo perfeitamente nós então vamos continuar todos que pediram pela ordem tiveram pela ordem todos ninguém pediu declaração de voto se tivesse pedido teria tido todos pediram pela ordem foi uma rodada de todo mundo aqui vocês querem continuar para fazer os videozinhos perfeitamente pela ordem deputado senhora vossa excelência pode ficar tranquila que eu não pretendo postar esse vídeo se quiser postar também eu posso o alcance inclusive é muito bom mas eu queria só fazer um contraponto aqui de uma questão que o professor Cleito colocou até porque foi o relator dessa matéria na CCJ e o projeto foi chamado de constitucional e a comissão inclusive que tem competência para dizer sobre isso já foi dito meu relatório foi apreciado e foi aprovado então o entendimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é que se trata de um projeto legal e constitucional de acordo com a comissão competente mas o único contraponto que eu quero fazer eu não quero chicar aqui não todo mundo aqui tem que almoçar tem outros a fazer tem reuniões eu quero apenas fazer um contraponto no entendimento de que de fato se trata de uma competência concorrente entre estados municípios e a união a preocupação do deputado professor Cleiton mas se alguém mudar alguém pode se mudar para fora do país também e vai ter que se lidar com toda uma realidade Minas Gerais é um estado enorme Minas Gerais é maior que muitos países do mundo é maior que a imensa maioria dos países da Europa Ocidental e a gente está apresentando aqui uma alternativa isso não vai contra a LDB isso não vai contra a BNCC os conteúdos gerais que precisam ser ensinados eles são todos definidos na competência da União como está sendo definido agora foi definido o novo ensino médio que vai ser dividido isso vai ser implementado pelos estados ninguém está falando aqui de inventar a matéria ou de mudar o conteúdo da base curricular a gente está falando de criar uma alternativa dentro do nosso estado de Minas Gerais e o entendimento da comissão competente para tal é que se trata sim de um projeto constitucional aqui a gente está tratando do mérito vossa excelência tem todo o direito de ser contra do mérito deputado professor Cleiton tem todo o direito de ser contra do mérito como deputado Betão como qualquer um mas a gente não está falando aqui de uma irresponsabilidade de estar enganando as pessoas ou inventando regra a gente está tratando de um tema de competência concorrente e que a gente pode debater como o congresso pode debater a gente já teve aqui o compromisso público do senador Cleitinho favorável à matéria fico orgulhoso do meu voto tive o prazer de votar no senador Cleitinho então assim no fato de estar sendo tratado em Brasília não impede de a gente tratar aqui até porque se tudo estiver sendo tratado em Brasília e a gente não puder tratar aqui a gente pode fechar a assembleia isso aqui não vai prestar para nada porque tudo praticamente tudo é tratado em Brasília e o estado de Minas Gerais vai fazer a economia que aí a gente fecha para de pagar a conta de água luz nossos salários salários funcionários fica mais barato a gente tem a prerrogativa e discutir vamos discutir pela ordem deputado Bartô pois é presidente eu estou querendo discutir a questão da constitucionalidade porque foi um ponto abordado por lados parlamentares por isso que eu pedi novamente pela ordem não para poder demulgar a audiência questão da constitucionalidade acho que tem se eu for adequado que é a própria comissão de constituição e justiça mas independente disso para que todos aqui saibam nenhum deputado verifica a questão se é constitucional ou não é sempre questão de interesse quando um deputado fala que não é constitucional é porque ele não tem interesse de votar na Assembleia tanto é que a própria Beatriz Serqueira votou no aumento de salário das professoras sabendo que é inconstitucional e por isso que caiu no STF porque nenhum tipo de custos aqui no Estado pode ser feito pela Casa Assembleia e sim pelo Executivo então é aquilo que eu falo sempre que algum deputado fala que é inconstitucional é porque não tem interesse porque se é constitucional ou não é inconstitucional todo mundo aqui faz só barulho levanta bandeira e quer fazer mais força para aquele projeto que ele defende então enfim deputado obrigada deputado vale lembrar vossa excelência que foi ao STF por uma decisão de seu governador 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 que passou quatro anos é para debater então vamos debater não é? nós estamos com o tempo estamos aqui para isso não é? vossa excelência o seu governador passou quatro anos sem fazer nenhuma política do piso salarial profissional nacional todos os três anos dos quatro o Ministério da Educação emitiu portaria interministerial do Ministério da Educação do Ministério da Economia definindo o reajuste do piso para o ano seguinte o governador Zema ignorou as três portarias durante todo o seu mandato ele recebe todo mês recursos do Fundeb e não investe na valorização dos profissionais da educação ou na sua remuneração o fato é que agora em 2022 nós temos 2,5 bilhões de reais de saldo do Fundeb fora o saldo da cota salário educação que o governador não investiu conforme a legislação determina na época das discussões sobre isso que foi no primeiro semestre desse ano não foi a primeira vez deputado em 2020 nós passamos por situações semelhantes em que o governador da mesma forma ignorou na minha fala eu falo o que eu quero vossa excelência falou que vossa excelência quis eu fiz uma ponderação de que nós estávamos aqui pactuado etc é mas nós pactuamos aqui a audiência está marcada a dinâmica do jogo já está combinada finalizamos a pauta vossas excelências continuam pedindo pela ordem aqui então vamos debater se eu citou a questão do piso me acusando de ter feito uma votação sabendo que era inconstitucional não, não era se vossa excelência não, não era se vossa excelência retomar todas as minhas discussões toda a documentação que nós apresentamos no curso das discussões o parecer do tribunal de contas do estado as decisões anteriores do próprio tribunal de justiça vossa excelência vai verificar que o reajuste que é definido por uma portaria interministerial vem de uma determinação constitucional e que portanto o reajuste do piso salarial profissional nacional ele é devido até independente do limite da lei de responsabilidade fiscal tudo que eu estou dizendo a vossa excelência está escrito eu tenho tudo organizadinho para que vossa excelência possa verificar aliás vossa excelência fizer uma pesquisa das minhas falas no primeiro semestre vai isso inconstitucional e ilegal estava o governador Zema porque tinha uma lei para cumprir tinha uma constituição para cumprir e ele cumpre de acordo com a conveniência dele então é conveniente não valorizar os profissionais da educação então ele ignora a constituição do estado ignora a lei 20.710 ignora a lei 11.738 durante todo o seu mandato aí acontece agora o que está acontecendo chega no final do ano o que vai ser feito com o recurso do Fundeb porque aquele escândalo dos telefones que chegaram na reta final nas escolas e as escolas não tiveram nem condição de distribuir a gente precisa lembrar se nós visitarmos escola porque é bacana falar sobre educação aqui pisa na sala pisa dentro de uma escola vai na escola que eu visitei na sexta-feira que os professores vivem embaixo de uma barragem de rejeito vamos ver a realidade porque quem visita escola vai ver a escola que não tem uma carteira decente mas vai ver a escola que está sobrando carteira visitei uma escola Cleitinho em que eu perguntei para a diretora mas você pediu essas carteiras? não Beatriz eu estava em casa num domingo me ligaram o caminhão estava na porta da escola e eu dizendo ao caminhão não, não é aqui o almoço do caminhão para fazer a entrega sim, é aqui não, eu não pedi essas carteiras não, mas é aqui que mandaram entregar aí no final ela verificou por óbvio e ao verificar ela verificou que sim, de fato tinham mandado centenas de carteiras eram tantas que ela acabou compartilhando a quantidade de carteiras que ela recebeu com outra escola que não tinha recebido a mesma escola é assim que o dinheiro do Fundeb dinheiro da educação que deveria estar sendo investido naquilo que nós aprovamos aqui substituindo o governador que não cumpre a constituição e não cumpre a legislação estadual e federal é assim que ele está gastando porque aí ele correu ele corre para gastar o dinheiro do Fundeb para não cumprir a legislação estadual e a legislação federal aí o governador ele é tão tão pouco democrático que se ele discorda da lei do piso que foi aprovada em 2015 da emenda à constituição aprovada em 2018 deveria enviar uma proposição para cá para o voto para o plenário vamos mudar a lei eu não concordo com essa lei essa lei é do PT então vamos mudar a lei não ele não vem ele não vem para casa para isso ver as vaias os aplausos etc do jogo democrático ele não vem debater aqui ele foi ao tribunal de justiça que surpreendentemente concedeu uma decisão liminar sete anos depois do início da vigência de uma lei aí não satisfeito com isso além de questionar a constitucionalidade da legislação do piso ele foi agora ao tribunal de justiça para retirar outro direito da categoria que é o adicional de valorização da educação básica o adverb ou seja ele não só não cumpre a legislação como ele vai permanentemente por meio do judiciário tentar retirar direitos que ele não vem para casa para fazer alteração de lei a questão das apostiladas que o professor Clayton citou é um outro exemplo a legislação estadual estabelece direito de opção às diretoras que dedicaram a vida à escola é uma questão de opção remuneratória administrativa prevista em lei como o governador não quis trazer aqui à assembleia a proposição para alterar a vida o direito das pessoas ele foi ao tribunal batalhando pela declaração de inconstitucionalidade e conseguiu só que a decisão ela não transitou em julgado ela não terminou o tribunal de justiça ele não decidiu o alcance da decisão dele ainda se é até o início que a pessoa adquiriu o direito ou se não vai mexer com o direito da pessoa e daqui pra frente ninguém mais pode adquirir o tribunal não decidiu essa parte ainda mesmo sem decidir o governo Zema começou a abrir processos administrativos contra as diretoras apostiladas revendo uma remuneração de uma proposição que ainda não está definida a sua votação final no tribunal de justiça então assim pra discutir educação pra discutir dinheiro a gente tem que discutir muita coisa então não deputado eu não votei em nada que eu sabia que era inconstitucional em nada que eu sabia que era inconstitucional tanto é que a decisão do STF é uma decisão temporária até ele julgar um mérito e tanto é que o ministro dessa ação que vossa excelência está citando solicitou ao governo informações porque o ministro Barroso me fez essa pergunta quando eu estive no STF e de repente o STF vale de repente as decisões do STF agora são importantes pra gente não são golpistas não mas então voltando ao STF o ministro Barroso me perguntou mas deputada o que o governo está gastando dinheiro já que ele não cumpre a legislação estadual do piso ótima pergunta pra fazer o governador porque ele está pegando ele pegou em 2021 dinheiro do Fundeb e pagou o OS está pagando as OS lá de Feira de Santana as três escolas hoje que são administradas por empresa ele pegou em 2021 dinheiro do Fundeb e está pagando essas três empresas uma gestão que não é gestão da iniciativa privada as crianças e adolescentes adolescentes que a escola é de nível médio elas não estão tendo acesso a uma escola padrão escola privada está tendo acesso a uma gestão de OS empresas que são criadas para pegar dinheiro público e é isso que está acontecendo em Minas Gerais que nós poderíamos ter impedido mas nós não derrubamos o veto do governador aqui o ano passado como também não derrubamos o veto do governador porque nós propusemos proibir o governo de fazer desvio de dinheiro do Fundeb para empresas então assim os problemas da educação são muitos mas não eu não votei em nada inconstitucional aqui na casa não propus e nem votei em nada inconstitucional em relação aos reajustes do piso salarial profissional nacional porque tem todo um arcabouço legal que define esses reajustes quem está fora da lei é o governador senhora vossa excelência quer pela ordem nós vamos continuar nós vamos continuar pela ordem deputado interessante que floriou aqui bem a conversa fez todo toda a questão do drama que passa a educação que realmente é um drama não só educação como segurança como todo o nosso país só que de fato a assembleia trouxe um gasto a mais sem falar de onde quer sair as despesas para poder pagar aquele gasto vocês entenderem foi um aumento de salário equivalente para todo o estado de Minas Gerais todas as pessoas aumente de 10% isso acarretou um gasto de 4,5 bilhões e que cabe apenas o executivo propor e ele propôs aqui chegou na casa fizeram um retalho a esse projeto e colocando um gasto a mais de 9 bilhões ou seja 4,5 bilhões para todo mundo aumente de 10% para todo mundo mais 9 bilhões que aí os deputados que a dona Beatriz a senhora a senhora excelência Beatriz votou a favor desse gasto também de 9 bilhões a mais para poder apenas prevalecer três classes esse gasto não tinha de onde sair o dinheiro a casa toda sabe é uma coisa batida que não adianta deputado vir aqui fazer gracinha falar que vai dar aumento de salário falar que vai aumentar o custo etc sendo que não tem de onde tirar o dinheiro e quem pode propor isso é apenas o executivo a casa toda sabe disso mas uma baita irresponsabilidade não só da senhora mas como de vários deputados aqui na casa foi votado um aumento de salário classes comemoraram esse aumento de salário classes começaram a gastar o dinheiro sem ter um aumento de salário pessoas se endividaram Beatriz várias pessoas começaram a gastar o salário achando que teria um aumento de 80% no salário deles 80% por causa que quando você fala que não tem que não respeita o mínimo constitucional vamos deixar bem claro o mínimo constitucional aqui fala o seguinte até 40 horas X de salário no governo de Minas Gerais pratica-se 24 horas ou seja até 40 horas tem que ser X só que o governo paga proporcionalmente essas 24 horas mais do que se fossem 40 horas e aí quando a pessoa pode trabalhar dois horários ela recebe equivalente não a 48 horas do salário que é mínimo de 40 constitucional que é o piso mas sim proporcionalmente mais do que 48 horas do que o piso salarial e aí neste caso o que eu falo para as professoras é o seguinte realmente tem a lei do piso que é até 40 horas mas como que eu vou explicar para quem paga o imposto porque todo mundo aqui paga imposto como que eu vou explicar para quem paga imposto o seguinte vou pagar 40 e vou levar 24 então quer que o piso seja respeitado beleza vamos passar para 40 horas passando para 40 horas quem é professor e pode trabalhar duas vezes vai ter que trabalhar só uma vez e ela vai receber menos do que recebe hoje quem é professor e pode trabalhar 24 horas ao invés de 40 e ter suas outras 16 horas para poder fazer o que ela bem entende para mim é melhor então deixei isso nas mãos das professores o que vocês preferem aí todos falaram assim não eu quero o piso recebendo mas trabalhando 24 horas eu falei sim isso eu não posso porque eu não tenho como condições de olhar para quem paga imposto e falar vou pagar 40 e levar 24 mas enfim a questão o cerne da questão foi simplesmente aqui sim há deputados que votam claramente sabendo que a questão é inconstitucional isso é cotidiano aqui na casa e não é diferente quem fala aqui também porque sabe claramente que qualquer gasto do governo tem que ter a devida remuneração a devida receita para poder fazer aquele gasto e 9 bilhões a mais foram colocados num projeto sem ter da onde tirar esse dinheiro porque não foi só do Fundeb da educação foi enfermagem e segurança também obrigado Beatriz obrigada deputado a vida das professoras está tão boa não sei porque elas reclamam que elas fazem luta que elas querem piso salarial há tudo tão bem resolvido 33% deputado o impacto financeiro o governo tinha o dinheiro do Fundeb em caixa eu apresentei todas essas informações durante a discussão com margem de segurança com tudo que vocês quiserem eu estou falando da educação vossa excelência me acusou de propor algo inconstitucional da educação e eu estou dizendo que eu não apresentei nada inconstitucional quando eu apresentei tinha o dinheiro tinha o saldo tinha a base legal tinha tudo cumprida a finalidade da reunião você quer mais a parte ou pela ordem só falar que eu acho que não precisa desse desgaste não mas continuo te admirando como deputada diante de várias coisas e simplesmente isso aí cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença dos parlamentares do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária que às 16 horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.